O nome é José Nazareno Henrique, eu tenho 69, essa caminhada, essa caminhada, ela faz quanto tempo? 43 anos, essa caminhada, eu estou há 34 anos, ajudando, coordenando junto com o grupo, né, o terço do exame também participa, e muitas pessoas antigas também que estão conosco. É uma caminhada que esse ano está tocando muito no coração de cada rumejo, a ansiedade, a emoção, a forma de como agradecer, é muito bonito o nosso trabalho, e eu fico agradecido porque esse ano tudo nós conseguimos, tudo do exame, hoje nós conseguimos falar muito óbvio, a saída nossa é sete e meia da manhã da Igreja Badrins de São José, e de lá a gente faz uma volta no começo, para agradecer, e em seguida nós estamos na quinta, então vamos fazer a primeira parada lá no Guará, até que uma hora nós vamos, Deus te abençoe. Previsou para chegar em Belém. Nove horas da manhã de quinta... Meu nome é Sâmara Alves, sou militada do Exército Brasileiro, estou aqui depois de sete anos pagando a minha promessa, graças a Deus esse ano deu certo, eu fiz uma promessa de que se eu conseguisse passar no concurso do Exército, da ESA, eu iria pagar, e esse ano eu consegui, também. Você já participa a qual que é o seu nome? Quatro anos. Onde é o seu nome, o seu sobrenome? Marco Antônio Baladares. Qual é a sua idade? 49 anos, por enquanto eu sou empregado. Você participa a quatro anos? A quatro anos que eu participo, e... É muita emoção, gratificante, também porque a gente estava fazendo isso para o nosso filho. Uma promessa que a gente fez, né, que ela passou na universidade, e aí está até cumprindo o tempo dela na universidade. Ela passou quando? Já está no quarto ano dela. Como é que é o nome dela? Rita de Castro. Qual é o curso? Educação Física. Lá onde foi que ela passou? Lá em Castanhal. Em Castanhal. O senhor que já participa, qual é o momento mais difícil nesse percurso? Lá em Castanhal chega na parte de meio-dia para uma hora, né, pega a subida. Ela é a parte mais difícil. Eu sou Gil da Guiar, sou do Ponto da Unidos pela Fé de Benevides. Há 15 anos atrás, a minha amiga Lucimar fez uma promessa, no qual eu estava desenganada dos médicos. E ela perguntou para mim se eu aceitava que ela intercedesse por Nossa Senhora. Eu disse a ela que sim. E que se eu não sobrevivesse, eu já estava feliz em saber que ela e uma outra amiga minha que dou os primeiros 30 pães para a barraca, pela atitude dela. Você passou um ano, eu fiz 21 cirurgias, estou aqui, convide saúde, e agradeço todos os anos na barraca Unidos pela Fé, pela intercessão de Nossa Senhora e pela atitude que as pessoas que hoje sabem da nossa história e é voluntário da barraca. Nossa barraca fica em Benevides. Nossa senhora